Música Fala rapazes, beleza? O Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje a gente vai jogar aqui um futebol no Minecraft, cara Meu Deus, vamos lá, vamos ver como que eu jogo essa bagaça aqui, né? Vamos ver se eu sou bom aqui no futebol Meu Deus, meu Deus, a bola... Cadê a bola? Ai meu Deus, não vai entrar no gol não? Não vai entrar no gol não? Como que eu pulo? Como que eu pulo nesse troço aqui? Tem que fazer gol aqui? Ai não, 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 não Nossa, boa, sentou a bica na bola, boa Cadê a bola? Cadê a bola? Ah, tá lá na frente Bora, 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 bora Golaço, boa, nossa senhora Que que é isso, mano? Nossa senhora, seleção aqui, mano Meu Deus do céu Tá Eu não consigo nem ir lá na bola Aqui eu sou aquele nerd, tá ligado? Do futebol Eu não sei correr, mano Eu não sei correr Eu vou ficar no gol, mano Eu sou goleiro, vai Eu sou o Tafari Não, 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 não Calma, 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 calma Tô no gol Tô no gol Tô no gol Tô no gol Ninguém vai vir aqui não Tô no gol Ai, não foi, não foi, não foi, não foi Não foi, não foi, não foi Nossa, bico dei também Ah, não, cara Sai da minha frente Ah, já era agora Não, já era não, já era não Já era não, já era não Já era não Já era não Já era não Beleza, tirou, tirou, tirou Tirou a zaga, tirou a zaga Tirou a zaga Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Calma Calma que eles vão me cuidar Meu Deus Ai, meu Deus Tirei Nossa, meu Deus do céu Tira a zaga Tirou a zaga Boa Boa Tirou a zaga Ah, mano Bem mim, mano Ué, por que eu troquei de time agora, mano Não, por que eu troquei de time Que que é isso, me passaram, mano Não quiseram no time lá, não Não me quiseram no time lá, não, mano Não, não me passaram de time lá, mano Calma, 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 calma Gol Uh, quadra que foi gol Beleza Nossa O cara são Nossa, golaço Boa Boa 2x1 pra nós Boa Não quis me passar de time Não quis me passar de time Agora você esguenta O jogo vira O jogo vira O jogo vira Nossa senhora Olha os caras Meu Deus Calma Cadê? Eu preciso fazer um gol Eu preciso fazer um gol Eu preciso fazer um gol Calma, calma, calma Nossa, eu não tirei certinho a bola Nossa senhora Nossa senhora Tô vesgando Tô vesgando Tô vesgando Calma, 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 calma Ixi, não consegui dividir Não consegui dividir Tira a zaga Tira Dá de bico que vale taça Dá de bico que vale taça Golaço 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 Dá de bico que vale taça Meu Deus Que golaço que eu fiz, mano Meu senhor do bom fim Beleza Vai, vai, vai Meu Deus Calma, 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 calma Boa, 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 boa Joga na área Joga na área, cara Joga na área Joga na área Falta a noite aqui Vamos pra acabar Ai meu Deus Vai ser gol Boa, golaço 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 Corre Não foi, não foi, não foi Voltou, voltou, voltou Será que é o primeiro tempo Ou o segundo esse só Não sei, não sei, não sei Ah, gol É gol É gol É goleada É goleada É goleada É humilhação É humilhação 4x1 fora o show, né galera Nossa 4x1 fora o show, né Fora Fora a outra Da torcida, né Olha lá Nossa Chutei de esquerda, mano Esquerda não é meu forte Esquerda não é meu forte Tá ligado Será que é o primeiro tempo Ou é o segundo ainda Eu não sei, não sei Não sei 3x1 e acabou Ganhamos Boa 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 Ganhamos Ganhamos Nossa Mano Joguei Demais Não joguei nada Joguei nada Demais Mas Meu Deus Vamos lá Galera Para uma segunda partidinha E vamos Nessa Vamos lá Vamos lá Começar a partida Beleza Bora, bora Sou do time azul Meu Deus Beleza Bugou tudo Vamos lá Nossa Os caras já chegaram Dando bicudo em tudo Já tira a bola Ah, galera Mano Nossa Mano Vocês são muito ruim Mano Vamos time Mano Desanima não Ah, time Mano Que que é isso Velho Que que é isso Mano Que que é isso Meu Deus Nossa senhora Meu time não é ruim Meu time é horrível Acho que se colocar o time Ah Tem um Tá moscando ali Um tá moscando Mano Eu vou ganhar de todo mundo Fica vendo Ah, mano Vou sim Vou sim Aham Vou sim Mano Eu tô desistindo, velho Eu tô desistindo, galera Tô desistindo Gol Gol, 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 gol Nossa 3x1 Boa, 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 boa 3x1 fora o show, hein Meu Deus Calma Calma, calma Nossa senhora Ai, meu pai Nossa, cara Não vou O cara deu um Um triplo mortal Vai, vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Boa, tiramos 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 Tira daí, time Tira daí, time Bucuda 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 Pra todo lado Boa Senta a bica Senta a bica Ai, meu Deus do céu Ai, tô voltando de casa Por quê? Ai, beleza Vai, vai, vai Ai, mas a bola não fica A bola não fica Ai, meu Deus Ai, não consegui Cadê? Ah, mano Tomamos outro gol, velho Nossa senhora Nossa, mano Eu vou chorar daqui a pouco Eu vou chorar daqui a pouco Tá complicado Nossa senhora Cadê? Ah, mano Nossa senhora A gente não tem time, parece Olha lá Os caras arrebentam a bola pra frente Não conseguem fazer nada Olha lá Nossa senhora Como que o cara deu esse pulo? Ah, mano Joga na área, mano Eu sou o banheiro Eu sou o banheiro Ah, mano O cara fez gol contra Nossa senhora Me dê a mão Nossa, que golaço Ah, mano Ah, mano 6x1, mano Ah, mano Eu vou chorar Eu vou chorar Ah, mano Não precisava humilhar tanto Não precisava Não precisava Ah, vou fazer um gol contra também Só de raiva Só de raiva Nossa senhora Agora é o meu gol Ah, não é meu gol coisa nenhuma, não Ah, galera Não toca pra mim, mano Eu vou pegar a bola E vou embora Igual eu fazia antigamente A bola é minha Eu jogo o que eu quiser Tá ligado? Ah, mano Agora foi gol É gol, 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 gol Não foi gol Ah, mano Ah, mano Ninguém me ajuda, mano Tá, eu É sério que tá Só eu e o cara aqui Meu Deus Ah, mano Ah, mano Desisto, galera Desisto 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 Golaço Bom, vamos que dá tempo Vamos que dá tempo Vamos que dá pra virar Ah, vai Ah, mano Ah, mano Ah, mano Vai, faz outro Vai, faz mais 92 gols Vai Faz 32 gols aí Ah, mano Desisto de viver Ah, na moral Na moral, velho Não dá pra brincar não, velho Esses caras são muito Cusão, mano Nossa senhora Acabou Bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se quiserem que eu traga mais vezes esse minigame aqui É só deixar aí nos comentários E também deixar aqui like favorito mesmo E é isso aí, galerinha Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like favorito Como vocês tenham achado E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês